Beleza, gente? Boa! Continuando aqui a resolução desta prova, questão 16. Pessoal, já temos um outro vídeo com cinco questões resolvidas desta prova para o mesmo cargo de enfermeiro platonista tipo B, banca e decã. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Deixa o like aí do vídeo, senta o dedo mesmo aí. Também vou continuar resolvendo esta prova para fechar as dez questões, beleza? Diz assim, uma piscina tem formato retangular, medindo cinco metros de comprimento por oito metros de largura. Tem em seu centro uma ilha quadrada, medindo dois metros de lado. Desse modo, a área desta piscina que terá água será de... Gente, o que você tem que fazer é o seguinte. Primeiro, você tem um retângulo, né? A área de um retângulo é o produto das duas dimensões. Ou seja, cinco por oito. Cinco vezes oito, quarenta. Isto aqui em metros quadrados. E aí, neste retângulo haverá uma ilha quadrada medindo dois metros. Você tem a área de um quadradinho de lado dois, né? Então, a área é dois vezes dois, ou dois ao quadrado, que é quatro. Então, quatro metros quadrados. Como você sabe que em uma ilha não tem água, beleza? Então, você vai ter a área do retângulo da piscina menos a área da ilha. É exatamente a área que terá água nesta piscina. Ou seja, a área que contém água será quarenta menos quatro, igual a trinta e seis metros quadrados. E está no item B, beleza? Trazendo uma imagem que representa esta situação, nós temos isto. Olha só. Aqui nós temos a piscina, que tem medidas cinco por oito. E dentro nós temos o quadradinho de lado dois. A água está exatamente nesta partezinha aqui da piscina, né? Haverá água em toda esta parte, menos na parte que tem aqui o quadrado, que é a nossa ilha. Então, quarenta menos quatro, trinta e seis. Beleza? Vamos lá. Próximo vídeo, próxima questão. Até já! Próximo vídeo, próxima.